Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje é de recortar e colar. Mas eu sei que, de repente, vocês não vão achar. Então, se vocês não tiverem da onde tirar, a professora vai procurar entregar revista para quem precisa, mas pode procurar de livro velho, livro antigo. Interessante seria que vocês achassem, que é uma atividade bem gostosa. Se vocês não acharem, então, vocês podem escrever. Tudo bem? Que é para recortar e colar as letrinhas maiúsculas e minúsculas das vogais. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai, a professora vai escrever aqui a letrinha A, a letrinha A, porque essa daqui, às vezes, vocês não encontram. Mas essa daqui, com certeza, vocês vão encontrar, tá? Depois aqui, a letra A maiúscula. E depois vamos para E. A E aqui, com certeza, vocês vão encontrar essa daqui. Tem bastante lugar. E depois, essa maiúscula. E é chamada de letra bastão ou letra imprensa. Super fácil de achar em jornal e revista. A letra I, a minúscula, tranquilo de achar, vocês vão achar ela assim. A maiúscula, provavelmente, vocês não vão achar ela assim, tá? Na maior parte das vezes, ela vai estar assim, ó. Tá? Como se fosse só um palito. Tudo bem? É assim que... Cuidado para não confundir com L, ok? Bom, a letra O, tranquilo de achar ela assim. E assim, ok? Tranquilo, vocês vão achar bastante O. O U, talvez vocês não achem do jeito que tá aí. Vai achar assim. Ou assim. Jóia? Então, professora, não achei, não tinha de onde recortar. Não tem importância. Escreve junto com a mamãe. Mamãe, você pode fazer bem... Pode fazer pontilhado. Você pode... As minúsculas, né? Que são mais difíceis. Pode fazer pontilhado. Pode fazer bem clarinho e a criança passa por cima. Tá bom? Fica sossegado. Depois, embaixo, fala o seguinte, ó. Desenhe e complete o diagrama. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai escrever as letrinhas que estão faltando de cada uma dessas palavras. Então, vamos começar pelo número 1. Arara. Quais são as letrinhas que estão faltando em Arara? Então, tá faltando A. Já tem o R. Só as bagais vão faltar, ok? A. Arara. 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 Já completei. A palavra número 2 é escovar. Então, vamos lá escrever. Esco. Tá faltando o O. Escova. Tá faltando a escova. Esse barco aqui, gente, muito chique, é chamado de I-A-T. Então, vamos escrever aqui. O I. A já estava de escova. I-A-T. Termina com E. Isso mesmo. I-A-T. Próximo. Número 4 é a palavra ônibus. Ônibus. O O já está pronto aqui. Que usou o O da escova. Então, vamos escrever. O. Ni. Bu. Está faltando o U. Muito bem. E agora, vamos fazer o U-RU-BU. U-RU-BU. Então, vamos lá. U-RU-BU. Começa com U. U. U-RU-BU. Ok. Completamos, então. Está tudo certinho. E agora, é só pintar as ilustrações. Só pintar os desenhinhos. Tudo bem? Lembrando, não tem revista para recortar. Não faz mal. Está jóia? Pode escrever. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa aula. Um bom dia e uma boa aula. Tchau. Tchau.